Felipe Neto chama Bolsonaro de covarde e diz que ele correu de debate como uma fã. O youtuber também criticou a ministra da Agricultura após liberação de mais um agrotóxico. Tudo bem e isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição do Rio e Alto Gredito, apresentada por Daniel Rui Soto. Mentira galera, mentira todo, vai ser apresentado por Matheus. Opa gente, uma transversal diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, já quero pedir para vocês deixarem o seu gostei aqui embaixo para ajudar o canal e se inscrever caso ainda você aí de casa não esteja inscrito. Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês é para ativarem o sininho, assim sempre que sair uma notícia nova, você aí meu bebê receberá uma notificação no seu celular. É coisa simples e ajuda a nós pra caramba. Recado dado, vamos para o vídeo. Recentemente saiu na mídia que o youtuber Felipe Neto se tornou o quinto maior youtuber do mundo, com mais de 33 milhões e meio de inscritos. Após essa notícia, ele decidiu publicar em seu Instagram um pequeno texto falando sobre o assunto. É um orgulho imenso poder representar o Brasil no top 5 de maiores youtubers individuais do mundo. Não é fácil se manter relevante após algum tempo, imagine por 9 anos. Tudo isso só é possível graças a vocês e a equipe maravilhosa por trás de tudo. Em um mundo cada vez mais voltado para a vaidade, conseguir cultivar números em torno de conteúdo é algo que me enche de orgulho. Muito obrigado galera, estamos juntos. E ah, tem novidade chegando aí. A novidade em questão se trata de um novo livro que será lançado por ele. Intitulado como O Mundo Segundo Felipe Neto, o livro estará compilado de frases e momentos engraçados feitos por ele. Mas ainda falando sobre o Mundo Segundo Felipe Neto, com toda certeza esse mundo seria melhor sem o Bolsonaro. Isso, pois a cada semana que passa, mais críticas vão sendo feitas pelo YouTube. Pra começar, a primeira questão abordada por ele foi o fato do presidente Bolsonaro ter recusado a falar com o diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Pra quem não sabe, dados preliminares de satélites do INPE mostraram que mais de mil quilômetros quadrados de floresta amazônica foram derrubados na primeira quinzena deste mês. Aumento de 68% em relação a julho de 2018. O problema é que o presidente se recusa a acreditar nesses dados. Se o dado fosse alarmante, ele deveria, por questão de responsabilidade e patriotismo, procurar o chefe imediato, no caso o menino. E não de forma rasa, como ele faz. Simplesmente coloca o Brasil numa situação complicada. Disse o presidente, além de afirmar que não falaria com o diretor do INPE. Sobre essa questão, o Felipe Neto comentou. O nome disso na minha terra é peidão. Arregão, covarde, peidou na farofa. Falou publicamente que os dados do INPE sobre o desmatamento eram mentirosos. O diretor do INPE provou que o Bolsonaro é um bosta, chamou ele pra debater e o presidente fez o quê? Correu como uma fã. Além disso, o Felipe Neto fez uma brincadeira com o fato do Bolsonaro ter afirmado que não tinha gente passando fome no Brasil. Vamos dar uma olhada, roda aí. Olá! Tudo bom? Eu sou o esquilo imbecil e eu tô aqui porque eu quero falar um negócio. Massinha também serve de alimento. Porque vocês ficam falando assim, ah, o Brasil tem fome, o Brasil tem gente que precisa comer. Isso é mentira! Isso não existe, não! Fome no Brasil já foi erradicada pelo Bolsonaro. Ele, sério, ele acabou com a fome junto com a criminalidade e também com os esquerdistas comunistas. Não existe mais fome no Brasil! Pai de rir! Inclusive, eu quero dizer aqui pra vocês o negócio, tá? Tu já andou na rua, parceiro? Já andou na rua? Tu já viu mendigo? Tu já viu os moradores de rua? Tu já viu morador de rua esquelético? Eles são tudo gordinhos por quê? Porque não tem fome, cara. Onde eu cresci, lá em Copacabana, não tinha esse negócio, não. Ninguém ficava reclamando que tava com fome. Onde eu fiz meu estágio de design, não tinha esse negócio, não. Todo mundo lá levava marmita, entendeu? Essa palhaçada aí de ficar falando que tem fome no Brasil é uma babaquice, entendeu? Viva o presidente! Viva o Brasil! Que não tem mais fome! É! Tá bom, tchau. Vale lembrar que apesar de pouco divulgado na mídia, o presidente voltou atrás e afirmou que é assim uma pequena parte da população que passa fome. Mais seguido, com as críticas do Felipe Neto. Ele comentou a respeito da liberação do agrotóxico que extermina abelhas. O nome desse agrotóxico é Sufoxaflor. E ele foi responsável pelo amor de meio bilhão de abelhas no primeiro trimestre de 2019. Quando estava ainda sendo testado. Sobre essa liberação, o youtuber comentou. Mais agrotóxicos liberados. Agora um letal para abelhas. Não está adiantando a luta. A ministra da agricultura, Tereza Cristina, uma mulher doentia, decidiu que nada é mais importante que o lucro da bancada ruralista e seus representados. Estão destruindo o país. Prestem bastante atenção. Os especialistas provaram que o agrotóxico... Agrotóxico... Agrotóxicos... Prestem bastante atenção. Os especialistas provaram que o agrotóxico Sufoxaflor tinha sido responsável pela morte de meio bilhão de abelhas em três meses de testes. A ministra foi criticada e disse. Ele é ilegal. E o que ela fez hoje liberou esse agrotóxico. Deixo o desafio para qualquer bolsomino apresentar argumentos que defendam o que esse governo está fazendo com os agrotóxicos no país. Entregaram o poder da nação para a bancada ruralista, que só visa o lucro e está cagando para a vida. Defendam, Minas. Eu quero ver. Bom, agora é com vocês, meus bebezinhos. Referente a esses temas abordados pelo youtuber, qual é a sua opinião a respeito? Deixa aqui embaixo nos comentários e também não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. Além disso, eu gostaria de recomendar para vocês o nosso quadro NIT Responde. Deixarem o link do vídeo aqui no card e no comentário fixado. Agora sim, a edição do Minha Arquiteta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! E aí 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 E aí